No início da noite de ontem, houve uma movimentação intensa de assessores jurídicos das coligações dos candidatos a prefeito Walter Merlos, do PSD, e Marcialia, do PT. Tudo por causa de uma pesquisa eleitoral divulgada pelo jornal Sin News na sexta-feira passada. As coligações acreditam que o estudo foi fraudado. Representantes dos dois prefeituráveis passaram na Justiça Eleitoral, na Polícia Federal e também no Ministério Público Eleitoral para protocolar a denúncia. Mas como o horário de funcionamento da Justiça Eleitoral já havia terminado, os representantes procuraram o promotor Raul de Mello Franco Júnior, na Uniara, onde o representante do Ministério Público dá aulas. O que foi apresentado aqui como indícios foram fotos e foram fichas de outros locais, de outras localidades, que foram apreendidas numa lata do lixo, segundo o que eles nos informaram. Então, como existe similaridade nas fichas que foram apresentadas aqui e naquelas que se referem à pesquisa feita em Araraquara, nós achamos por bem verificar se existe fundamento nessa comunicação de um possível crime eleitoral. A Polícia Federal chegou na casa do responsável pelo Instituto Datapress por volta das 22 horas. Investigadores e um delegado ficaram por quase uma hora no imóvel e saíram sem falar com a imprensa. Ao que tudo indica, nada foi apreendido. José Maria Viana, dono da Datapress, disse que percebeu uma movimentação perto de sua residência durante todo o dia. E assim que ele saiu para resolver assuntos particulares, os assessores do PT e PSD fotografaram materiais de pesquisas anteriores que seriam incinerados. Ligou uma pessoa do PT e pediu que queria vir aqui. Tudo bem, marcamos o horário com ele. O rapaz demorou e tal, depois marcou um outro horário. Quando foi a tarde, ele chegou aqui na frente. Ele ficou a tarde inteira lá. Nós chamamos o nosso advogado, o nosso advogado veio, está aqui o Edson, o doutor Edson. Esteve aqui para acompanhar as coisas. Nós tivemos que sair para ir no banco, resolveu um monte de coisa. Nós saímos e eles entraram. Aí quem que veio? Veio o pessoal do PSD, do Walter e do PT junto no mesmo carro. Viana se diz vítima de perseguição. Entraram, eles não pediram, fizeram invasão de domicílio, porque eles entraram na casa. Quando era ver, ele já estava aqui dentro. Ali, depois vocês vão olhar, tem um monte de questionários lá, antigos, que não tem nada a ver, que é de outros anos e que não é prescrito para divulgar. que eu não tenho que guardar nada. Está lá para incinerar. O cara chegou lá, um dos rapazes da coligação do Walter, fotografou um monte de papéis lá. Ele fotografou lá um monte de coisa e a gente não sabia. A gente só soube depois que eles saíram, que a moça falou, olha, eles fotografaram aqui e tal. Fotografaram e tal, o negócio. Ele chegou aqui e nós explicamos tudo. Olha, está aqui o mapa, explicamos. Está o mapa ainda colocado aí, do jeito que está. Explicamos tudo para eles e tal, não há boa. Explicamos tudo. Mostramos até questionar o checado. Os dados todos da pesquisa. Não, está tudo bem, tudo bem. Posso fotografar um questionário? Pode. Eu deixei ele fotografar, porque eu não tenho que esconder. Eu não deveria, porque ele não pode fotografar um questionário, porque a justiça garante que não. Está aqui a resolução que garante isso. O empresário diz que irá tomar medidas judiciais contra os denunciantes da suposta fraude e também irá processar pessoas que, pelo Facebook, colocaram em xeque a credibilidade da empresa. Tudo bem. Eles foram embora numa boa e tal. Eu falei para eles, quando vocês quiserem, gente, quando eu divulgar pesquisa, eu dou o caderno para vocês, porque é público, porque os dados são públicos. Vocês podem requerer. Vocês querem? Eu mando por e-mail para vocês. Está bom, então me dá um e-mail. Estou com o e-mail deles aqui, né? Que eu peguei os e-mails para passar a pesquisa para os caras. Assim que eu vou divulgar. Não há boa. Foram embora. Aí eu vejo no Facebook, me ligam da cidade aí, falando que uma tal de Palombo, lá que eu não sei nem o nome dela, estava falando que está a Polícia Federal envolvida, que nós estamos, que a pesquisa é falsa, que tem um monte de erros que eles encontraram, que eles não encontraram. Tinha até um ex-delegado aqui, o doutor Massal, que veio junto com eles, não sei porquê, né? Estava aqui junto. A advogada do PT acordou com tudo. Falou, não, o que eu quero ver é isso. Já viu e foi embora. Todo mundo. Aí aparece isso na internet. Aí começa um monte de coisa. Eu fui atrás do meu advogado, não liguei para ele, não consegui falar com ele, fui atrás dele. Quando eu cheguei, a Polícia Federal estava aqui na minha porta. O promotor de justiça fala das possíveis penalidades, caso sejam constatadas irregularidades apontadas pelas duas coligações. Criminalmente, a previsão de falso está no código penal, a pena é até de reclusão. Agora isso vai ter uma repercussão no momento eleitoral, muito mais em relação às próximas pesquisas. Porque a justiça eleitoral vai se acautelar em relação ao mesmo instituto, fazendo uma pesquisa na mesma localidade. O Ministério Público também irá pleitear que a justiça eleitoral tenha um cuidado redobrado em possibilitar a divulgação dos resultados de uma futura pesquisa. Raul de Mello Franco Jr. reforça que nada foi provado até agora. Se realmente isso ficar constatado, a repercussão vai ser nas pesquisas posteriores, no que diz respeito à eleição. Agora, se realmente tiver falsidade, isso vai ser apurado mesmo depois da eleição e pode ter consequências penais, aplicação das penas previstas no código penal. Obrigado.